Olha, a Rosane Ferraz fez uma chamada aqui, que é participar ao vivo, ela que fala ao vivo lá de Girassol, região de Edilândia. Rosane, você tem prioridade, traga informação. Sim, Lucília, a gente continua aqui no centro de operações, você percebe uma movimentação de viaturas ali ao fundo. São viaturas que saíram logo cedo com o policiamento canino, esses cães farejadores que estão sendo utilizados nessa operação. A gente percebeu que há uma grande quantidade de cães sendo utilizados no dia de hoje. Esses devem estar retornando, fizeram essa caçada durante toda a manhã. Ontem, Lázaro teria sido avistado duas vezes pela manhã e à noite. Hoje, não há informações de novas aparições dele, não. Com fome, ele poderia procurar comida em fazendas, só que hoje não há relatos do paradeiro de Lázaro. A informação é que as buscas seguem concentradas em uma região bem perto daqui de 1 a 2 quilômetros, na região de Vale, onde inclusive houve essa troca de tiros ontem. Logo cedo, o serviço de inteligência teria definido novas estratégias. Existe a possibilidade dos policiais terem se deslocado também para outras áreas, viu? A população, gente, tem se recolhido mais cedo. Observei muito bem isso ontem, viu? Enquanto a cidade para, a caçada continua. Os policiais utilizam drones que detectam calor para tentar localizar Lázaro. Não sabemos ainda se o secretário, Rodney Miranda, está acompanhando essas ações. Hoje, ele ainda não apareceu por aqui. Há pouco, perguntamos para a assessoria sobre uma entrevista coletiva, sobre as informações que seriam atualizadas, mas ainda não há essa confirmação. Eu continuo por aqui e volto aí com vocês. Obrigado, Rosane Ferraz, pelas informações. Continuamos acreditando, sim, nas forças de segurança, na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Não é uma tarefa fácil. Se Deus quiser, se Lázaro está ferido. Isso facilita e muito. Foi assim que ele foi capturado lá na Bahia, anos atrás. Agora, que a Polícia Militar faça o seu trabalho, com a Polícia Civil e Federal. E eu tenho certeza que terão êxito nesta caçada. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível.